As informações com a nossa repórter, também cinco estrelas, de Brasília, Aline Barcelos. Boa noite, Aline. Boa noite pra você também, Bate. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na frente da Delegacia de Águas Lindas, que vai investigar as atuações do Lázaro. Nós conversamos agora há pouco com o delegado Kleber Martins, que vai conduzir as investigações. Ele disse, Bate, que já passou uma lista com alguns nomes de pessoas que podem estar envolvidas no assassinato da família Vidal. Pessoas que seriam aí os comparsas do Lázaro nesse assassinato, nesses assassinatos. Ele passou todas essas informações pra 24ª DP, pra Delegacia do Dr. Rafael Seixas, que agora há pouco deu uma entrevista coletiva, pra tentar ajudar nessas investigações, Bate. O delegado disse pra nossa equipe também que não descarta a possibilidade de que o Lázaro seja assim uma espécie de jagunço. Os fazendeiros da região, quando tinham alguma rixa, algum atrito com um outro fazendeiro, contratariam o Lázaro pra que o Lázaro fosse lá assassinar os desafetos. Por que isso, Bate? Porque antes do assassinato da família Vidal, teve um japonês, um fazendeiro conhecido japonês, como japonês, que teria sido assassinado. E esse japonês tinha uma rixa bastante antiga com o Eumi, com aquele fazendeiro de 74 anos, que foi preso, que continua detido, que a gente mostrou aqui no Cidade Alerta. Então, o delegado aqui, que está conduzindo as investigações, acredita, não descarta a possibilidade de que o Eumi tenha mandado o Lázaro ir lá assassinar esse japonês. Nesse caso, o Lázaro teria levado alguns pertences da fazenda, pra caracterizar um latrocínio. Mas a polícia acredita que não, que ele fez isso pra armar uma situação e que se trata, sim, de um homicídio. Todas as hipóteses estão sendo levantadas, nenhuma delas vai ser descartada, a polícia vai investigar tudo, inclusive as especulações imobiliárias, que podem fazer aí com que o Lázaro tenha se tornado um assassino pra ajudar os fazendeiros da região. E Bate o delegado, o doutor Kleber, que também contou pra nossa equipe sobre como foi o primeiro contato dos agentes aqui da delegacia com o Lázaro em 2018. Diz que o Lázaro dirigia aqui na região um veículo, um carro bastante velho, e que ele foi abordado por causa das condições do automóvel. E aí o agente disse, Lázaro, você vai ter que ir pra delegacia, vai ter que prestar os esclarecimentos, né, porque esse carro tá muito velho. Quando passou num quebra-mola, que o carro diminuiu a velocidade, o Lázaro pulou do carro em movimento e conseguiu fugir do agente. O agente chegou aqui na delegacia só com o carro velho. Os policiais aqui então começaram a monitorar, tentar ver se localizavam o Lázaro aqui na região, e ele foi detido numa fazenda bem aqui perto, foi trazido pra delegacia. E mesmo algemado com as mãos para trás, ele quebrou a delegacia toda aqui, quebrou a divisória, tentou lutar com agentes. Foi necessário que um policial que luta artes marciais entrasse na situação pra imobilizar o Lázaro. E nesse dia ele ameaçou esse policial de morte. Diz que voltaria aqui na delegacia pra assassinar esse policial. O Lázaro foi preso, foi pro presídio de Águas Lindas, ficou quatro meses lá, mas conseguiu fugir por um buraco. E olha, Bate, o delegado disse que mesmo sendo um fugitivo, ele ficava de moto aqui, ó, pela rua, passando aqui, em frente à delegacia, atrás do policial que ele havia jurado de morte. Foi até uma situação que comoveu aqui os policiais, gerou um alerta maior dos policiais aqui, porque até então eles não sabiam com quem eles estavam lidando. Mas no momento em que o Lázaro, um fugitivo, ameaça um policial e vem aqui na porta da delegacia tentar tirar satisfações com o policial que ele havia ameaçado, foi aí que os agentes viram que a situação era muito mais perigosa. O delegado disse também que todos os inquéritos que envolvem apenas o nome do Lázaro, como foi o caso daquela família que ele sequestrou na beira do Rio e alguns outros, esses vão se dar por encerrado. Mas os outros que podem haver o nome de outras pessoas, esses vão continuar a investigação, porque essas pessoas podem responder aí como partícipes ou coautores. Os vagos.